Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um cast. Douglas Schneider aqui com vocês e neste episódio a gente vai falar sobre a teoria estruturalista, aquela que fecha a abordagem estruturalista. Quando você soma a teoria estruturalista à teoria da burocracia, você tem a abordagem estruturalista. A teoria estruturalista nada mais é do que um somatório de outras teorias. Como assim? Amitai e Etizioni, Thompson, entre outros, eu consigo destacar esses dois expoentes da teoria estruturalista. Thompson e Etizioni, em épocas separadas, tiveram contribuições diferentes, mas a grande ideia é a seguinte. Eles pegaram o que havia de melhor na teoria clássica, pegaram o que havia de melhor na teoria das relações humanas e pegaram o que havia de melhor na teoria da burocracia, juntaram, fizeram um mistão e lançaram a teoria estruturalista ou foi construída a teoria estruturalista. Essa teoria está de olho na organização como um todo, tanto em aspectos formais quanto nos aspectos informais. Nos aspectos formais você tem estrutura, tarefas e atividades. Nos grupos informais ou nos aspectos informais você tem pessoas, relacionamentos e os próprios grupos. Você faz a análise interna da organização, intra-organizacional, e você insere uma mudança de chave no pensamento administrativo. Você para de encarar, assim como era a teoria da burocracia, assim como era a teoria das relações humanas, assim como era a teoria clássica, assim como era a teoria da administração científica, você passa a olhar o ambiente, diferente dessas outras teorias que enxergavam a organização enquanto um sistema fechado. Essa teoria, a teoria estruturalista, é um ponto de inflexão no estudo das teorias administrativas, a partir dali começa a se olhar para organizações diversas, não só a sua, não é um sistema fechado mais. Você está de olho em fornecedores e em clientes, mas é lógico que você está preocupado com o que tem que ter no meio disso, que é a sua organização, porque você tem fornecedores, você pega esses produtos do fornecedor, transforma esses produtos e entrega a clientes. Você está preocupado com a estruturação do seu sistema, mas você está sim preocupado com o que está de fora, inclusive outras organizações que estão ali em volta da sua. O homem característico, assim como era na teoria da burocracia, é o homem organizacional. O homem organizacional pode aparecer na sua prova com as seguintes características. Ele é um ser flexível e cooperativo. Ele participa de várias organizações desempenhando diferentes papéis. Ele é um sobrevivente nas organizações. Ele é um cara que consegue adiar recompensas. E essas recompensas que ele valoriza não são apenas econômicas, tampouco apenas sociais, mas sim incentivos mistos. Ele se sente recompensado tanto com recompensas materiais, quanto com recompensas simbólicas e também sociais. Ele é um cara bem versátil para as organizações, esse tal desse homem organizacional. E ele é característico para as duas teorias da abordagem estruturalista. Meu Deus do céu, eu estou falando tanta coisa ao mesmo tempo, pensando lá na frente. Mas é exatamente isso. É um homem característico para a abordagem estruturalista nas suas duas teorias, burocracia e teoria estruturalista. Tá legal? Momento ADM em um minuto. Então, retomando o que a gente viu aqui, falamos sobre a teoria estruturalista, falamos sobre dois grandes expoentes, Thompson, James Thompson e Amitai Etizioni, em épocas separadas, mas contribuições para uma mesma teoria. Essa teoria é uma teoria abrangente. A teoria estruturalista, ela soma teoria clássica, teoria das relações humanas e teoria burocrática. Ela pega os aspectos de análise interna estrutural da teoria clássica, ela pega o ambiente interno e a análise dos grupos informais da teoria das relações humanas e ela pega a análise interna do funcionamento sociológico da burocracia. Junta tudo e sai com uma análise abrangente. É uma análise eclética da organização. Se você colocar numa equação matemática, a teoria estruturalista, ela vai ser a soma da teoria clássica, mais teoria da burocracia, mais teoria das relações humanas. Basicamente, essa é a equação que você vai ter como resultado para a teoria estruturalista. O homem organizacional é aquele que se destaca na teoria estruturalista. É um homem versátil, é um homem flexível, é um homem que desempenha diferentes papéis em várias organizações. E é um cara capaz de adiar suas recompensas e ele se sente valorizado com incentivos mistos, recompensas materiais e também sociais e simbólicas. Basicamente, era isso que a gente tinha para falar. No próximo episódio a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.